Então, quando eu vi, emite a nota pra gente fazer o pagamento do seu comissionamento, que eu vi 85 mil reais. Jesus! Gente, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero trabalhar carteira assinada na minha vida. Não quero. Eu já tinha, desde 19 anos, chegou, passou dos 30 anos, vou trabalhar carteira assinada. Agora que eu não vou mesmo, né? Agora que eu não vou mesmo. 85 mil do senhor, não é uma pada só. Meu nome é Francis Maria, minha profissão é corretora de imóveis. Eu sou mãe de uma criança de 5 anos, o nome dele é Emanuel, tá dentro do transtorno do espectro autista, e me sinto muitíssimo realizada sendo mãe. É um mundo mágico pra mim, ser mãe. Eu cuido do Emanuel, eu sou uma mãe atípica e não sou casada, né? Então, acaba que fica toda a responsabilidade, de fato, pra mim. Então, assim, eu tenho uma agenda pra atender. Eu tenho que trabalhar aquela agenda toda embasada no que eu vou fazer com o Emanuel naquele dia. Graças a Deus, a minha família, com quem eu posso contar demais, minha mãe, minha mãe, assim, eu falo que se não fosse a minha mãe me auxiliando nessa logística, não daria pra conciliar as coisas, talvez. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho plena convicção que Deus, assim, me auxilia. Não tem outra, outra forma de te explicar isso aqui que eu vou te falar. É, eu consigo bater as, eu tenho as minhas metas pessoais, eu tenho as minhas metas de vida, né? Tenho as metas da empresa que, graças a Deus, elas vêm só pra eu bater. Curioso isso, quando criança, eu sou de uma família de oito filhos, quatro casais. E quando a gente passa dos enta, a gente pode falar do que eu vou falar aqui, por exemplo, sem algum tipo de, nossa, os pais dela exploravam, né? As crianças, nada disso. Na minha época de criança, eu podia ir com meu pai, por exemplo, pra obra. Meu pai era pedreiro, era carpinteiro, eu saía de casa, mãe, é pra levar, o pai tá na qual obra hoje? Ah, ele tá na, trabalhando ali, fazendo aquelas casas, aquele conjunto habitacional ali do Parque das Águas. Meu pai trabalhou muito ali. Então, era próximo da onde, da onde a gente morava. Então, eu, meu irmão, o Dinei, a gente pegava, e a Leidinha também, eu, a Leidinha e o Dinei, a gente pegava e levava, durante o dia, a gente levava o almoço do pai, o lanche dele. A gente, por ser perto de casa, ele tinha esse privilégio de não ter que esquentar o almoço, né? Essas coisas, né? E aí, eu levava, e aí, eu Dinei e a Leidinha pra lá. Chegava lá na canteira de obra, a gente ficava auxiliando meu pai. E eu achava incrível aquelas torres com vários apartamentos. Eu, criança, não tinha muita noção, assim, que eram apartamentos. Eu falava assim, bacana isso, né, pai? Quando eu crescer, eu quero... Olha, eu falava vender, gente. Eu falava vender. Quando eu crescer, eu quero vender casas. Mas aquela... A casa que eu falava não era a casa propriamente construída, porque eu via ela saindo do zero. Meu pai era pedreira, era carpinteira, então eu via a casa sendo construída. Eu não tinha maturidade pra falar o que hoje eu sei que já tá concretizado, por eu ser especializada em loteamento, né? Sou especialista em vender lotes. Porque eu sei que lá atrás, o que eu achava incrível não era o imóvel construído de fato. Eu achava incrível era o construir. Entende? Nasci e fui criada no bairro Veneza. Meu pai morou, a nossa família ficou residente ali no bairro Veneza por 42 anos. 42 anos. Quando meus pais chegaram no bairro Veneza, eram... Acho que eram sete famílias no bairro Veneza 2. Eram sete famílias. Não tinha Avenida Londrina, né? Tanto que na fábrica... Quando eles foram construir a Avenida Londrina, eu me via também como empreendedora, gente. Não tem lógica. Eu não tinha uma profissão assim. Eu falava... Eu gosto de vender. Pessoas. Tá com pessoas. Aí, sabe o que a gente fazia? Mãe, faz pão com molho. Hoje, eu não sei como é que usa esse termo, tá? Mas, antigamente, pão com molho... A gente pegava pão de sal, fazia o miolo ali com a própria colher mesmo, fazia um miolo ali, assim, um furo, e colocava recheio de carne moída com batata. Pão com molho. Aí, faz pão com molho pra gente vender lá pras pessoas que estão trabalhando, fazendo Avenida. Minha mãe fazia. Enchia um tabuleiro desses de fazer bolo. Colocava garrafas pets de suco. E a gente, eu, meu irmão e a minha irmã, a gente... Foi idade muito pouca a diferença. Leide, eu e Dinei. Íamos pra Avenida Londrina, vendermos pão com molho e suco. E vendíamos tudo. O meu tempo de escola... Muito... Eu falo assim, disciplinada na escola, porque eu sempre gostei daquela... Na minha época, tinha essa coisa de estrelinha. Não sei se hoje tem também, porque o Emanuel na escola dele não tem. Mas eu ainda falo isso com o Emanuel. Falo assim, quando ele termina uma atividadezinha lá, eu falo assim, que lindo, mamãe vai te dar uma estrelinha. Gente, eu amava ser o exemplo da sala, porque eu queria estrela. Eu queria que o meu caderno tivesse mais estrela. Eu queria que o meu caderno tivesse mais estrela do que do meu coleguinha. Aí, o professor saía da sala, e pedia, Fran, você pode vigiar a sala aqui, fazendo favor? Eu ficava lá vigiando, me sentia a professora da sala. Apagar quadro? Não pedia para o outro, porque eu queria pagar quadro. Então, assim, eu tinha prazer de ir para a escola. Nunca repeti um ano na minha vida. Notas sempre, graças a Deus, notas muito boas. Eu sou de uma família muito simples, financeiramente falando, né? E a gente, graças a Deus, nunca passou necessidade nenhuma. Eu falo que a nossa família é uma família muito próspera. A gente nunca teve ausência. Assim, faltou isso, faltou aquilo. A gente, sim, teve ausência da falta. Nunca faltou nada para a gente. Está entendendo? Então, assim, prosperidade, uma família enorme, não sobrava, não tinha para esbanjar, não eram pessoas, não éramos pessoas de família rica, e não tínhamos. Essa coisa de... Gente, como é que eu vou explicar isso? Eu sou mãe hoje. A gente visa lá... Eu já aviso o Emanuel com 18 anos, já iniciando a faculdade. Meus pais não tinham, parece, essa visão. Então, eles não... Pela realidade deles, pela realidade deles, eles não colocavam esse desejo no coração da gente, sabe? O desejo, olha só, o desejo nosso. Eu quero crescer, eu quero começar a trabalhar. Quando eu saí do ensino fundamental, eu fui trabalhar em uma distribuidora, uma distribuidora de gênero alimentício, venda, tá? Sempre venda. Eu nunca me vi sem ser vendedora. Nunca me vi sem ser vendedora. Por mais que meu pai... Ele falava assim, ah, minha filha, eu queria que você fosse policial. Porque você tem uma coragem. Eu não entendia muito bem o que ele queria dizer. Mas hoje eu entendo o que ele queria dizer. Ele via coragem em mim. De fato, eu sou uma pessoa corajosa, graças a Deus. Aí eu falava assim, quero... Ah, tá, para realizar o sonho do Senhor, pode ser que eu seja. Mas Deus foi tão bom, foi tão gentil comigo, que não me deu tamanho. Porque eu tinha muito prazer a realizar as vontades do meu pai. 1,52. 1,52. Daí eu fui trabalhar numa loja no centro de Batinga. Na época era side play. Hoje ela é o play, né? Então, assim, eu fui trabalhar nessa empresa, que foi uma escola para mim na área de vendas. Marilda Veiros, uma pessoa que eu levo para a vida. Eu levo para a vida. Porque o que a Marilda fazia? Ela ensinava a gente não só ser vendedora ali na loja. Ela incentivava a gente a ler, sabe? Ela falava assim, ó, tem um livro de como ser um bom vendedor. Livro tal. Eu fazia daqueles livros de cabeceira, porque eu, como sempre aquela coisa de querer ser boa no que eu tivesse para fazer. Se eu trabalhei fazendo unha, eu queria ser melhor naquilo que eu estava fazendo. Trabalhei como garçonete, eu queria ser melhor naquilo que eu estava fazendo. E a Marilda, ela foi a base disso, assim. Ela incentivava a gente não só... Ela não queria que a gente só batesse a meta de venda da loja, né? Ela queria que a gente... Ela transformou pessoas ali em vendedores. Sabe? Foi a escola. Eu entendi. Trabalhei com calçados. E daí eu fui... Fiquei um tempo em Belo Horizonte com a irmã da Marilda. Ela... Uma filha adolescente. Ela precisava de uma companhia para a filha dela. Eu sempre consegui, assim, casar uma coisa com a outra para eu ter um... Para eu chegar onde que eu quisesse chegar. Entendeu? Então eu falei, Preciso de alguém para ficar com a filha dela. Ué, eu vou. E aí eu morava no apartamento dela. Fazia companhia para a Larissa. E ela tinha uma empresa de exames psicotécnicos. Estava o dia inteiro ausente, fora de casa, né? E eu ficava ali de companhia para... E recebia para isso. Tinha casa, alimentação, tudinho direitinho. É condomínio muito bacana no Belvedere. Aí tinha clube, piscina. Eu tinha uma vida bacana e recebi para isso. Eu não me projetei a ficar em Belo Horizonte. Eu sabia em mim que era por um tempo específico. E fiquei três meses. Porque era tudo muito assim, olha, eu estou com 18 anos, estou trabalhando, estou sendo remunerada. Aí eu já avisava a minha irmã mais nova. Tipo assim, vou auxiliar ela na escola, comprar material escolar, tirar a carga, aquela carga dos pais. Então, eu não fazia só para mim. O dinheiro, o salário em si era para auxiliar os irmãos mais novos. Quando eu cheguei de Belo Horizonte para cá, eu me interessei em trabalhar com aparelhos terapêuticos. Porque eu via a rentabilidade. Eu vi que era um produto bom, tinha rentabilidade. Falei, vou trabalhar com produto terapêutico. Vou vender. E é de Belo Horizonte essa empresa. Em um desses trabalho meu de vendas de aparelho terapêutico, eu precisava de fazer freelancers. Falei assim, ó, eu vou trabalhar, um amigo meu abriu uma pizzaria. Fui trabalhar de freelancer nessa pizzaria do meu amigo, Roger, um grande beijo, a pizzaria do Rogers. Com 19 anos, eu já fiquei autônoma. Eu não queria mais trabalhar de carteira assinada. Eu me preocupava em pagar, na época, o INSS, porque tinha muito isso, essa preocupação. Meu pai falava, tem que pagar o INSS, porque se caso aconteceu alguma coisa, você fica desguardada. Então eu pagava. Mas eu era autônoma. Conheci uma corretora no atendimento e eu nunca tirei do meu coração vontade de vender imóveis. Essa pessoa que eu atendi no Rogers, ela me chamou. Ela disse assim para mim, você faz outra coisa além de trabalhar aqui? Eu falei assim, faço. Você faz o quê? Eu falei, eu trabalho com vendas. Eu trabalho com vendas para a ferida terapêutica. Você já pensou em vender imóveis? Eu falei, demais, desde criança. Demais. Por quê? Você é? Eu sou corretora. E lá na empresa, está precisando de corretor de imóveis. Vanessa Paranhos. Vanessa Paranhos. Até hoje nós temos, graças a Deus, uma parceria muito saudável. E a Vanessa, ela foi minha madrinha nesse mundo fantástico que eu sou extremamente apaixonada, que é corretora de imóveis. E na época trabalhava um produto novo na região, que era um condomínio fechado com glebas a partir de 20 mil metros quadrados. Eu nem sabia que era gleba, não sei o quê. Eu falei, ô Vanessa, mas assim, eu não tenho registro, né, de corretora de imóveis. Não faço. Olha, você vai fazer o seguinte, você vai começar a fazer o curso, né? Vai começar a fazer o curso, você vai trabalhar aqui com a gente fazendo captação e a gente vai te dando participação de lucro, né, no comissionamento, até você tirar a sua credencial. Na hora que você tirar a sua credencial, você já vai como corretora. E eu fiz assim, eu queria muito rápido, então me mostra o caminho que eu quero ser, corretora de imóveis. Aí me mostrou o caminho, eu fiz o curso, né, agora eu posso andar sozinha, né? Aí eu comecei já a agendar as visitas, levar o empreendimento, daí eu fui, tipo, uma experiência fantástica que foi um lançamento de um condomínio que teve lá em Capelinha. e nós fomos, foi uma equipe de dez corretores e eu, na época casada, nesse meio tempo eu já tinha me casado, eu convenci meu ex-marido a me deixar ir pra fora da cidade. Eu preciso experimentar isso, o lançamento é a oportunidade da gente ganhar dinheiro. Eu quero ir. Minha primeira venda foi uma chaca dentro de um condomínio fechado. eu tirei, nessa venda eu tirei 4.200. Me senti rica quando eu peguei o... Vamos ver. Quantos que eu... Gente, eu falei assim, Jesus, 4.200 com uma venda vai fazer dez anos. Tô rica. Não sai disso aqui nunca mais na minha vida, né? Desde quando eu vi os 4.200 que eu já achei, assim, aquilo incrível em questão de volume, por ser uma venda, né? Por ser uma venda. Então eu já vi a possibilidade, assim, do salário que eu podia fazer. Eu já... De cara, eu já coloquei uma meta pra mim, uma meta minha, pessoal, independente da meta que a empresa tinha ali naquele momento. E... eu sempre fui muito... Como é que eu vou dizer? Eu... Ousada porque eu quero ultrapassar meus próprios limites. Quando eu imaginei a possibilidade de fazer um salário... Gente, se com uma venda 4.200, se com três... Se eu vender três lotes, três negócios desse aqui, por mês, eu tenho esse salário melhor do que uma pessoa. Eu não tinha... Eu ficava me culpando por eu não ter um superior, um curso superior, sabe? Chegou um tempo que eu comecei a me culpar. Por que a minha família não tinha me... Sei lá, me orientado a fazer uma faculdade? Eu cheguei a discutir, fiquei revoltada com aquilo. A minha... O que me impactou mais, assim, o volume maior foi no meu primeiro lançamento. o lançamento que eu trabalhei. Gente, nós vendemos o produto em um mês. Nós vendemos o produto em um mês. E... Foi o primeiro lançamento que eu trabalhei. Eu não tinha trabalhado um lançamento de loteamento aberto. Eu tinha trabalhado produto condomínio fechado, menos quantidade, são muitos corretores. Então, acaba fracionando muito e você não consegue tirar um volume tão alto, né? Consegue, mas é mais difícil. um pouquinho. Cobre-se mais, né? Da gente. Então, assim, quando eu fui trabalhar esse lançamento de um loteamento aberto, que eu tirei em um mês, R$ 85 mil. Vai mandando tirar, né? Emite a nota da venda tal. Mas, quando eu vou vendendo, né? Deixar isso bem claro, eu tenho as minhas anotações. Lote tal, da quadra tal, X valor, eu já coloco na frente ali o comissionamento. Eu já tinha noção daquilo papel, escrito. Mas eu não tinha noção daquilo na conta. Aquilo não tinha materializado ainda. Eu já contava com aquilo porque eu sentia aquele volume de dinheiro já, que eu tinha escrito ali, né? Então, quando eu vi, emite a nota pra gente fazer o pagamento do seu comissionamento, que eu vi 85 mil reais. Jesus! Gente, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero trabalhar carteira assinada na minha vida. Não quero. Eu já tinha, desde 19 anos, chegando, passou dos 30 anos que eu vou trabalhar carteira assinada. Agora que eu não vou mesmo, né? Agora que eu não vou mesmo. 85 mil de ensino, na lapada só. Eu sempre tive essa preocupação com o amanhã, que é uma preocupação. Esse excesso de futuro, né? Transformado em ansiedade, sempre me deixou com o pé no chão pra administrar. Por exemplo, eu faço um salário pra mim. Eu faço um salário X pra mim e não excedo aquele salário. Tenho imóveis. Eu tenho, eu já desfiz de dois imóveis, um em Três Marias, o outro no residencial Porto Seguro, pra fazer movimentação também, né? Sou investidora de imóveis. Quando lançou o Cidade Nova, meus irmãos falavam, vamos investir no Cidade Nova. Muitas pessoas criticavam, vocês, lá pertence Santana do Paraíso, vocês vão investir lá? Ah, vão, tá com preço muito bom, 24 mil, né? Ainda financiava direto com a construtora, já tinha essa coisa de direto com a construtora. Ah, eu não acho que vai pra frente não, hein? Questão Santana do Paraíso, não passa disso não, gente, Santana do Paraíso não passa daquilo não. Meus irmãos arriscaram, né? Não, não, é perto do Veneza, olha a visão, perto do Veneza, que é um bairro que já deu certo, do lado centro, centro de Batinga. Não tem como ter errado não, mas se ter errado também, fazer o quê, né? Aí a gente vai, vamos ver o que vai dar? Beleza. Investiu. 20 anos depois, foi vender? Ah, 20 anos, muito tempo, né? É. Aí vendeu por 360 mil. Um loja que comprou por 24 mil reais. Eu já sabia que quem comprava terra não errava, porque meu pai já tinha isso. Meu pai falava assim, gente, quer investir? Compra terra. Não tem erro. Se tiver um dinheiro sobrando, compra terra, porque se você vai vender ele amanhã, ele já vai valer, você não vai perder nada. Você já vai ganhar uns 5 mil a mais. Eu tenho uma preocupação de... Como se fosse pra mim. Eu tenho uma preocupação de te oferecer uma oportunidade como se ela fosse pra mim. Então, assim, tanto que eu só entro em empreendimento, só vendo empreendimento que eu compro, o que eu compraria, o que eu investiria. Então, quando eu chego pra abordar um cliente que tá interessado no produto ou que eu vou apresentar aquele produto pra ele, né? Eu mostro pra ele o que eu vejo de potencial naquele empreendimento. Então, eu acho que isso faz uma diferença, porque eu não penso só que eu tô vendendo. Eu vejo um bom corretor como aquele que preocupa, de fato, com o que tá sendo oferecido. Porque eu não quero uma venda só pra aquele momento. eu quero trabalhar um cliente pra ele ser indicador meu. Eu quero vender um produto pro cliente que eu compraria. Eu acho um diferencial no corretor, assim, que eu olho pro cara e falo, eu quero ser igual àquele corretor ali. É quando eu vejo o respeito dele com o cliente, sabe? É como se, em momento nenhum, ele visse cifrão naquela pessoa. a todo momento, ele trata aquela pessoa como pessoa, como ser humano, sabe? Então, assim, é consequência o cifrão depois. Ótimo. Mas, enquanto tá atendendo ali, conta-se um caso, sabe da história do cliente e atende a dor, a necessidade do cliente. Então, eu vejo isso como diferencial. não adianta eu virar pra você e falar assim, não é pelo dinheiro. Claro que é pelo dinheiro. É muito rentável você ser corretor de imóveis. Então, mas não é só pelo dinheiro. Você faz amigos, você faz uma rede de pessoas, literalmente. O corretor, a questão, a visão, a primeira visão é qual empresa que tá trabalhando esse loteamento? A primeira visão. Porque a gente, a gente, vincula a imagem da gente àquele produto. Ainda que que é um produto momentâneo, mas a minha imagem fica vinculada àquele produto pra sempre. Né? Então, primeira coisa, a gente procura saber qual é a construtora, qual é a loteadora que tá fazendo a captação. É a X. Aí a gente vai lá, eu, particularmente, vou lá saber a idoneidade daquela empresa, se a questão ela tem compromisso, ela entrega o que ela promete. Primeira coisa, aí ela excede, às vezes, a gente escuta da pessoa, eu faço espionagem comercial, eu chamo de espionagem comercial. Eu procuro saber o que a pessoa acha do empreendimento, o outro empreendimento que aquela empresa fez. Aí aquela pessoa, às vezes, me surpreende falando assim, entregou mais do que eu esperava, isso já me comprou de cara. Aí já sai que tá legalizado o produto. a empresa entrega o que promete, a empresa excede no que promete, surpreende o cliente com o que promete. Então, eu já entro com tudo assim, já entro com tudo. Aí eu vejo as questões de o que que vem somar a esse loteamento, o que que seria um loteamento bom, beleza? Ó, o que que tem nas proximidades? Aí eu começo, o que que tem nas proximidades? Aí se tem um bairro, um bairro consolidado, eu uso ele, já como referência pra mim, antes de começar a vender ele pra você, né? É próximo de onde? Tem possibilidade? Como é que vai ser assistido aqui, né? A prefeitura tem interesse aqui de, de colocar alguma coisa aqui? De colocar uma escola? Como se eu estivesse literalmente por trás dos bastidores? Eu procuro saber das pessoas, às vezes, eu chego perto de alguém que nem sabe que eu sou uma corretora de imóveis, assim, porque sabendo que vai lançar um loteamento próximo do bairro tal, só o jeito que a pessoa escuta, que me responde, às vezes, é uma pessoa que é negativa, é, mas a maioria das vezes, você vai somando aquelas respostas, você consegue saber que aquele empreendimento de fato é top, sem contar que o empreendedor, o dono do loteamento, tem que ser visionário também, ele tem que fazer esse tiro certo, digamos assim, não é nem questão de, é necessidade, eu não tenho outra resposta para não ser necessidade, eu entendi que se você não está lá, você não está em lugar nenhum, nas redes sociais, no mundo digital, se você não está lá, eu entendi por mim que eu não estou em lugar nenhum, porque eu tinha uma limitação, eu tinha uma limitação, assim, eu não sei mexer, não adianta, não entra na minha cabeça, eu não consigo administrar essa questão das redes sociais, né, no Insta, no Face, a única coisa que eu vou me dedicar aqui vai ser no WhatsApp, desembolei, mas não é o suficiente, eu não posso estar só lá, eu preciso estar nas redes sociais, nas, porque as plataformas digitais, elas são hoje, abitrim, hoje não tem como fugir, não tem para onde fugir, eu tenho assim, eu tenho um celular que eu faço uso, que eu fui premiada, bonificação de venda que eu fiz, eu tenho um iPhone 10, imagem, exato, minha mãe, ela foi, eu tenho uma irmã que ela é viciada em iPhone, e ela sempre me criticando, Fran, você precisa de imagens, uma imagem melhor, captação melhor, você trabalha com imagens, você tem, você vende imagens, porque eu atendo muito clientes que estão no exterior, mando pelo WhatsApp, eu faço vídeo, mando pelo WhatsApp, e em cima daquilo ali eu vou, vou destrinchando, vou tirar nossas dúvidas e tal, eu conheci a Nabô Social através do projeto que foi levado, através da Bel Ramos, para dentro do comercial do Grupo Landaeta, curso de marketing, e aí, eu entendia bolhufas de nada daquilo, eu hoje, eu entendo, eu entendo como necessidade, igual eu estou te falando, eu quero estar no digital, eu não me importo mais, eu não tenho medo do digital, um conselho, um conselho que eu daria para quem está entrando, entrando no mercado de corretor de imóveis, pé no chão, porque aprender a administrar o que entra, não torrar tudo, como eu sou uma pessoa que tenho essa preocupação com a ansiedade, eu vivo trabalhando isso, me policiando nisso, por ser ansiosa, preocupar com o futuro e tudo, então assim, eu vou lá e deposito, eu quero ter fé, eu quero que a minha fé aumente, isso que me faz acreditar que amanhã vai dar bom, que amanhã vai dar certo, esse mês não foi bom em venda, a gente não conseguiu fazer muita venda, problema não, amanhã vai estar melhor, eu sei quem está lá no futuro, por mais ansiosa que eu seja, mas eu sei quem já está lá no futuro, me esperando, o eterno, o grande eterno, o filho de Deus, aquele que se fez carne para que eu, você, para que a humanidade toda fosse alcançada pela graça. E essa história é a história da minha rede de pessoas. e a história da minha vida, onde eu sei,